Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E no vídeo de hoje, não é uma coisa diferente, porque eu já fiz isso várias e várias vezes, mas a forma como isso aconteceu é diferente. Vai ser um vídeo de aquisição no Sebo, apesar de não ser Sebo, que eu não tenho falado, acho que em alguns vídeos, até nas lives que eu comento mais. Eu estou numa vibe de fazer caminhada e sempre que eu saio para caminhar por aí, principalmente em locais que eu não conheço, ou que faz tempo que eu não vou, eu fico de olho para ver se eu encontro algum Sebo, alguma coisa com revistas antigas. E no fim de semana passado, numa dessas andanças, eu passei por uma banca aleatória. Aquelas bancas que ficam em praça. O pessoal aqui de São Paulo deve lembrar, lá no centro de São Paulo, tem muitas aquelas banquinhas, principalmente mais antigas, vamos lembrar. Aquelas banquinhas que tinham revistas antigas, coisas velhas, etc. Eu estava passando lá, eu dei uma olhada e encontrei algumas revistas perdidas, coitadas, lá no meio delas. Eu resolvi dar um lar para elas, estou falando de uma forma bonita, mas enfim. Não vai ser muita coisa, porque eu não cumpri muita coisa, mas tem duas coisas bacanas para comentar sobre ela, ou três. Ah, sei lá, eu já perdi a conta, mas eu vou comentando aqui, vocês vão ver quantas coisas bacanas eu vou comentar. Ou não vai ter nenhuma coisa bacana, só aí vocês decidem. Bom, vou começar pela mais simples, é essa edição do Zé Carioca aqui, de 1942. Não, ela não é de 1942, ela é a edição de 1942. É dos anos 90, aquela fase do Zé, que tinha uma história do Zé e um monte de histórias aleatórias de outros personagens. E a gente tem aqui essa história do Guarda no Segredo, não sei se podem ver, tem a história de Irmão Metralha, vai ter uma do Pato Dono de daqui a pouco. Eu já comentei, acho que outros vídeos de aquisições antigas, era a revista do Zé, que o que menos tinha era histórias do Zé. Mas enfim, é isso. A outra que eu consegui foi essa edição do Pato Dono de, a 834. Ela é de... Ah, é do Halloween. Agora que eu tô vendo aqui. Ela é de 31 de outubro de 1967. Por pouco, ela não se tornou a revista mais antiga que eu tenho na minha coleção. Eu comentei aí numa live, numa das lives passadas, que uma revista mais antiga que eu tenho é a Tio Patinhas 21, que ela é de abril de 67. Essa daqui é de outubro de 67. Então, por pouco, ela não se tornou a mais antiga. A gente começa com essa história aqui, Os Caçadores do Espaço, que eu lembro de ter lido ela numa... Eu já falei isso várias vezes, apesar dela não ser do Barks, eu lembro de ter lido ela em um Disney Especial, o Disney Especial Os Astronautas. Era uma coisa legal dos Disney Especial que eu gostava, era disso, que você pegava... Apesar de ser... Acho que tinha poucas histórias realmente inéditas nos Disney Especiais. Era mais republicações, mas eram republicações de histórias que vocês já tinham lido nas revistas de linha. Eu sempre gostei da Disney Especial, como eu já comentei. Muito das revistas dessas histórias, assim, conheci pela Disney Especial. E essa daqui também é a revista daquela fase do Pato, ou melhor, fase Pato, porque ela tinha esse formato aqui um pouco mais maior de grande, como diria o outro. Por falar em Pato, o dono de Cão Pato, que tem pés de pato, está colocando pés de pato. Não sei porquê. Eu peguei essa edição aqui especial do Mickey. Ela é uma edição capa dura, é de 77. Lá no comecinho do canal, um dos primeiros vídeos desse canal aqui, ainda na época que eu gravava tudo torto, eu cheguei a fazer um vídeo sobre os especiais capa duras, os primeiros especiais capa duras da Abril. Dono do especial, tipo, atinho do especial. Teve aquele cinquentenário Disney. Também lançaram o Mickey, que na época eu não tinha comprado, porque você já sabe que o Mickey está longe de ser dos meus personagens preferidos, né? Mas dois motivos que me fez... Três, vai, que me fez... Hoje eu estou ruim de matemática. Coisas que me fizeram comprar essa revista é... Primeiro, não digo que estou perdendo a birra com o Mickey, mas eu estou aceitando histórias dele mais específicas, assim. Segundo, que é o especial de capa dura, né? Só faltava esse para completar, entre aspas, coleção. Terceiro, aqui na... Eu citando lives de novo. Numa das lives passadas, eu falei que eu estava afim de comprar um Anos de Ouro do Mickey, que era o Terror dos Maros, porque lá tinha a história do Mickey Jornalista, que é a primeira vez que o Donald aparece em uma história quadril do Mickey. Na verdade era a tira de jornal, né? E aquela história, essa história, o Disney, o Mickey Jornalista, ela saiu no Brasil aqui duas vezes. Uma que foi nesse Anos de Ouro do Mickey, e a outra que assina o Disney Especial aqui. Ah, não deixe de ser Disney Especial, né? Mas essa Mickey Especial aqui, que é essa daqui, deixa eu chegar aqui. Mickey Jornalista. E o Mickey acaba abrindo o jornal, etc. E os amigos dele começam a trabalhar para ele. E aqui ele contrata o Donald para vender o jornal. E é o Donald, esse visual aqui mais antiguinho do Pato. É a primeira vez que ele aparece na mantira do Mickey, do Altalha Ferro. Do Altalha Ferro, eu estou ficando doido. Do Floyd e do Greg Fredson. E isso é o que eu costumo falar dessas histórias antigas, dessas revistas antigas. Ela é um registro do seu tempo. Aqui a gente tem a primeira edição, que aparece o Hanufo. Termina com a história mais recente, na época era recente. Que é a Volta do Mancha Negra. Ela tinha saído em 1965 e acabou sendo publicada de novo aqui em 1977. Eu falei que era recente, mas sei lá, 12 anos não é tão recente não. Mas enfim, é a Volta do Mancha Negra. Enfim. E a última edição, essa daqui é uma coisa que eu vou ter que fazer referenciar de novo algumas lives, outros comentários. Não chega nem a ser nas lives mais. Sempre que eu faço um vídeo de sebo, sempre tem um comentário de um rapaz que comenta Ah, eu gostava da história da revista, uma revista da Margarida, da Mademoiselle, do Cassie. Ele já comentou umas duas ou três vezes aqui. E apesar de eu nunca ter lido a história, eu decorei a capa da revista da Margarida. Falei, se algum dia eu achar no sebo, achar por aí, eu compro só para ver qual é. E, por uma extrema coincidência, eu achei. Aliás, não é a única coincidência. Essa semana que eu comprei agora, um pouco antes que eu estou gravando esse vídeo, uns dias antes, em um dos grupos do Facebook, por mais que eu não faça parte mais, eu não seja muito frequentador, como eu já comentei com vocês antes, algumas postagens ainda costumam aparecer para mim, e uma delas foi um cara que postou exatamente que tinha conseguido comprar essa revista, que ele sempre lembrava dessa história. Ou seja, já são duas pessoas que lembram dessa história aí. Eu acho uma coisa interessante com os quadrinhos de Disney, por ele ser muito ligado à infância. Por mais que eu já tenha falado que eu sou contra o negócio de nostalgia, etc., mas seja ligado à infância. Sempre é legal você achar uma revista, uma história, uma revista antiga que te leve ao passado, assim. Mas, enfim, a gente tem essa história aqui da Margarida, da Mademoiselle Ducasse. Chega que é engraçado e curioso que duas pessoas lembram dessa história e que eu tenha achado essa revista exatamente quase no mesmo dia, quase na mesma época que esse outro rapaz postou lá no grupo dos quadrinhos de Disney. Até perguntei se era ele que tinha comentado aqui, mas não era. Essa é a edição da Margarida. E é isso. Esses foram pequenos vídeos que eu achei. Não achei. Não é... Não chega a ser de sebo, mas, enfim. São revistas que eu achei... Revistas antigas. Aquisições antigas, sei lá. E é isso. É aquilo que eu sempre falo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo o que vocês quiserem. Está rolando o Prime Day aí enquanto eu estou gravando esse vídeo e quando ele vai sair também. Então, se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, entre pelos links aqui do canal e comprem qualquer coisa aí. Não precisa comprar lá, efetivamente, o que está no link. Basta vocês entrarem por ele e comprarem qualquer coisa, que isso ajuda aqui o canal. E é isso. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.